Olá, eu sou Jair Ribeiro e você que acompanha as ações, os trabalhos do vereador e líder do governo na Câmara, doutor Zé Mendes, estamos em São Luís, capital do Maranhão. Hoje o vereador acompanhado do líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Rafael Leitor e também do prefeito doutor Zé Francisco, vieram aqui para a CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão, onde eles dialogaram com o secretário doutor Murilo Andrade, que tem boas novas para a Codó. O povo de Codó, a população de Codó, queria cumprimentar aqui o nosso vereador Zé Mendes, o nosso prefeito Zé Francisco, seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso amigo de sempre, o deputado Rafael, sempre presente aqui na CEAP. Notícias boas para a Codó, né? Estamos aqui fechando a parceria e vamos implementar em Codó agora no final do mês, com previsão de inauguração já em setembro, de três fábricas de bloco sextavado que irão auxiliar a pavimentação da cidade de Codó. Então é com muita satisfação que a gente anuncia, nesse momento, essa implantação dessas fábricas, que é um programa do governo do Estado para beneficiar todos os municípios do Maranhão. Ou seja, é o sistema prisional trabalhando em prol dos municípios do Maranhão e de toda a sua população. Todo mundo trabalhando junto em prol da população. Ou seja, a Legislativa, o Executivo Municipal, o Legislativo Municipal, a Secretaria, o Executivo Estadual, todo mundo trabalhando junto para que a gente desenvolva os municípios e, nesse caso, trabalhando aqui por Codó. Ou seja, teremos aí uma cidade melhor, com pavimentação, com mobilidade urbana satisfatória para toda a população. Em tese, nós vamos produzir em torno de 6 mil blocos por dia, o que será, em média, 120 mil blocos por mês. Então é uma grande produção para ajudar ali no calçamento, tanto de Codó quanto de toda a região. Tivemos na semana passada o município de Codó, visitando o prefeito, convido o nosso vereador José Mendes e fizemos um contato telefônico com o secretário e, de imediato, já agendou aqui uma reunião para mostrar o que a Secretaria de Administração Penitenciária tem feito pelo Estado do Maranhão. O prefeito também visitou a fábrica de marcenaria, de imóveis, de carteiras escolares, que também é um outro produto e serviço da CEAP. E Codó hoje é uma cidade privilegiada, porque tem na sua cidade uma unidade prisional ressocializadora e, em breve, iniciaremos com a fábrica de bloqués pré-moldados. E isso vai fazer com que a pavimentação de várias ruas seja feita no município de Codó. O prefeito também já solicitou aqui do governo a doação de 300 mil blocos que já vai conseguir, com essa doação, iniciar a pavimentação de várias ruas. Hoje estive reunido com o vice-governador Carlos Andão, que faremos em breve uma visita ao município de Codó, onde o governador Flávio Dino também anunciará outras ações importantes para aquele município. Eu quero aqui agradecer ao nosso líder do governo, o vereador José Mendes, governo municipal, um vereador atuante muito preocupado com Codó, o nosso deputado estadual Rafael Leitoa, líder do governo Flávio Dino na Assembleia Legislativa. E aqui agradecer ao nosso secretário de Estado, Murilo Andrade, que realmente vem fazendo um belíssimo trabalho frente à CEAF, também desenvolvendo um grande trabalho não só social, mas também um trabalho de urbanização, infraestrutura, enfim, vem mudando a cara do Estado. Obrigado, Murilo, pelo seu belíssimo trabalho em frente a essa secretaria. Eu quero aqui agradecer mais essa parceria entre o governo do Estado e o município de Codó, com essas três fábricas de bloquetes, que realmente vão vir a trazer mais conforto para as nossas ruas, para os nossos habitantes. Então, vamos realmente transformar várias ruas de Codó, realmente torná-las belíssimas, com boa trafegabilidade, mostrando que realmente os bloquetes serão de grande utilidade para o povo de Codó. Nós já conseguimos a doação de 300 mil bloquetes, são aproximadamente 5 quilômetros de bloquetes, onde as ruas serão escolhidas a dedo, aquelas ruas realmente onde os bairros realmente precisam de infraestrutura. Vamos começar esse trabalho realmente que vai trazer embelezamento das ruas e bairro de Codó. Então, agradecer aqui mais uma vez ao nosso secretário Murilo Andrade, ao governador do Estado, Flávio Dino, e ao nosso atuante, Rafael Leitor, esse deputado realmente muito preocupado com a região leste do Maranhão. Então, obrigado a todos e dizer que essa parceria é só o começo de um grande trabalho entre o governo do Estado e o município de Codó para engrandecer o nosso município, engrandecer a nossa gente, engrandecer a nossa terra. Graças a Deus nós estamos aqui. Fizemos uma visita hoje pela manhã ao gabinete do deputado Rafael Leitor, um deputado atuante, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, e que tem se preocupado com toda a região maranhense na questão do social. Eu queria aqui também agradecer ao secretário de Estado, Murilo Andrade, já conhecia ele pessoalmente, e por incrível que pareça, hoje, 11 de agosto, é dia dos advogados da minha profissão. Eu estava com ele naquele momento, pedindo a intervenção dele lá para que fosse feita a sala do advogado dentro da UPR lá de Codó. E hoje eu tenho essa notícia boa, essas três fábricas de bloquete que irá se instalar em Codó, onde irá trazer infraestrutura para o município, ruas dignas para Codó. Um trabalho em parceria do governo do Estado, na pessoa do governador Flávio Dindo, com a intervenção do deputado Rafael Leitor, e chegando ao município, no nosso representante maior, que é o doutor José Francisco Lima Nélez. Eu costumo dizer que o doutor José Francisco tem sido preocupado com o social, com a população de Codó, e eu tenho a certeza que esse trabalho dessas fábricas de bloquete irá trazer um embelezamento para a cidade, uma inclusão social, e o doutor José Francisco irá mostrar para Codó o serviço que ele veio fazer durante esses quatro anos. Viemos aqui, verificamos também essa fábrica, essa fábrica também de imóveis, é inovação no Estado do Maranhão e no Brasil. O doutor Murilo Andrade está de parabéns por estar fazendo esse trabalho junto à CEAP. Agradeço aqui a todos os unidos da oficência, agradeço ao secretário por essa visita, ao deputado Rafael Leitor, por estar trabalhando por Codó, e em último lugar, o doutor José Francisco, por estar aqui lutando pelas melhorias dos trabalhadores codoenses, das trabalhadoras, e de todas as categorias ali presentes. Muito obrigado e até a próxima. Continue interagindo com o vereador doutor Zé Mendes, enviando a sua mensagem de texto, a sua foto, o seu vídeo, na sua rua, do seu bairro, da sua localidade, pelo número 991-43-3806. Continue acompanhando as ações, os trabalhos do vereador e líder do governo na Câmara, doutor Zé Mendes, através das suas redes sociais, Instagram e Facebook. Vá lá, curta e compartilhe. Compartilhe.